Olá, BP! Seja bem-vindo! Fala, pessoal! Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Finalzinho de tarde aí. Obrigado pelo convite. Super, tô super ansioso, contente de estar aqui com vocês, participar do evento, compartilhar experiências. É um negócio muito gostoso, eu gosto muito de fazer isso. Olha só, o BP aí contribuindo para o nosso valor principal, né? Que é levar informação relevante para toda a comunidade de forma acessível, né? Vamos lá? Vamos lá. O que você vai falar hoje com a gente, BP? Eu vou falar um pouquinho de infra-ágil, que isso vai... Desculpem os barulhos, eu ia comentar agora. Eu moro numa casa com quatro filhos, com passarinhos, com porquinho da Índia, com cachorro. Então, vocês imaginem como que é o meu dia-a-dia em pandemia aqui em casa, como que é o negócio, né? Isso prova que, eu falo para muitas pessoas, isso prova que eu sou gente como todos os outros qualquer, tenho os mesmos problemas. Então, vocês imaginem agora, em período de pandemia, eu com quatro filhos, parece uma lan house aqui em casa, cada um com um notebook, fazendo o estudo em casa, em algum lugar. E não tem quatro escritórios em casa. Você tem que ir para o quarto, tem que ir para a sala de estar, para a sala de jantar. Então, é uma realidade. É engraçado, eu ia comentar, mas não deu tempo. Os passarinhos já fizeram um apriaz deles. E eu moro em Jundiaí, é uma cidade próxima de São Paulo, de São Paulo e Campinas. Moro próximo à serra, então eu tenho ainda a vista da serra, tenho o barulho da serra. É bem agradável. Não é sítio, mas eu estou bem, um lugar bem agradável, bem gostoso aqui, tá? Muito bacana. Legal. VP, só para a gente ter a questão da nossa inclusão, a gente queria pedir para você se descrever para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Olá, meu nome é Vinícius Pontes, sou conhecido no mercado como VP. Eu atuo com tecnologia desde 1995, então vocês já vão começar pelas entradas do cabelo aqui, já perceber a faixa etária já que tem aí. Eu tenho um filho de 18 anos prestando medicina, então vocês já vão fazer as contas da minha idade. Eu venho do mundo de telecom, emigrei para o mundo de telecom, mundo de TI nos anos 2000. Então, de 2000 para cá, eu tenho uma carreira de 20 anos, aproximadamente, voltada para o mundo de infraestrutura, data center. Atuei como diretor de operações da Global Crossing aqui no Brasil, atuei como diretor da B2W também de infraestrutura, né? E tive uma passagem muito curta pela Riachuelo. Então, toda a minha trajetória é voltada por infraestrutura e com forte viés de plataformas. Não somente falando de plataforma, falando de gestão de plataformas, concepção, desenhos, arquitetura de plataformas. Hoje, eu atuo no service como um cloud strategist, um cara responsável pela estratégia da jornada de nuvem do cliente. Então, qual que é o meu papel hoje? Entender qual que é a dor do cliente, qual que é o melhor cloud provider para ele, não existe o melhor no mercado, o que tem mais aderência para ele, e ajudar o cliente a sua dor em fazer o delivery, o deploy de todo o seu ambiente, sua plataforma, migração, seja o que for para a nuvem, bem em linha com a transformação digital. Então, a infra ágil, ela está muito em linha com o tema ágil, que é o tema principal do evento. Se você não tiver uma infra ágil que acompanhe isso, você não vai conseguir sair do outro lado, não vai conseguir evoluir nesse sentido. Eu queria começar um pouquinho falando só de software, tá? Falando de desenvolvimento de software, só para dar um contexto para vocês aí. Eu acredito que o nosso público é um público jovem, né? Eu vejo hoje nas empresas, a gente está falando dos jovens, que no máximo as pessoas da década de 90, 95 para cá, então são pessoas relativamente novas de idade mesmo, né? E eu não sei se todos acompanharam como que era o desenvolvimento de software na década de 90 até os anos 2000. Era um negócio totalmente diferente do que é hoje, né? Então, você, Renata? Eu não vou levantar a mão, não. Vou dedurar a minha idade e sai fora. Eu tenho essa putz aqui de criança, né? Vocês já viram ou não? Oi? Pessoal, diz para a gente aí nos comentários aí se vocês já viram ou não, se vocês estão aí no contexto de 95 para cá. Eu confesso que eu estou, gente. Eu nasci em 95, então não tem direito nem de falar. O conceito de software, a gente fala até, vou te falar até 10 anos atrás, era totalmente diferente de hoje. Então, como que era o conceito? Não era de TI. Primeiro que era de TI chamava informática, não era tecnologia da informação. Então, você tinha o quê? Basicamente uma ideia de negócio, fazia um brainstorm do negócio, aí você juntava um time, que era um analista de requisitos, analista de negócios, um desenvolvedor, montava um time e desenhava essa ideia do software, por exemplo, para um CRM. Então, você perdia, normalmente, dois, três meses só para fazer a concepção do projeto. Vamos desenhar um projeto. Ok. Depois que você fez a concepção, você vinha para todo o formato, formato de tela, campos de entrada, campos de saída, banco de dados, para você começar a codificar. Para começar a codificar o software, demorava seis meses, depois o brainstorm de ideia. Primeiro brainstorm. Esse software, ele era entregue, provavelmente, em dois anos. Dois, três anos. Então, você tinha uma morosidade muito grande, mas faz parte da regra do jogo, era dessa maneira que acontecia. E a infraestrutura, ela era muito ágil para esse modelo, porque a infraestrutura, você entregava o servidor, entregava o ambiente, estava pronto. Legal. Isso daí foi feito ao longo dos anos, anos 90, os anos 2000, depois a era da internet, as ponto-coms, começou a se mudar um pouquinho o conceito de software. Então, os desenvolvedores começaram a entregar o software de uma maneira mais rápida, porque a demanda de negócio era maior, então ele começou a pular fases. Já não tinha mais essa fase de analista de requisitos, analista de negócios tão fortemente como era antigamente. Então, o software, ele tinha uma concepção, até os anos 2010, aproximadamente, aqui no Brasil, de uma maneira, de um monolítico, né? Aquele modelo, saindo até do client-server, do modelo web mesmo, mas era um monolítico. Então, isso atrapalhava muito o ciclo de vida do produto, do software, e atender a necessidade de negócio. Até nessa época, como que era entregue a infraestrutura? Basicamente, o gerente de projeto, o líder do projeto ali, dimensionava uma capacidade, olha, eu preciso disso daqui. A área de TI, a área de infra, ia para o mercado, comprava lá dois, três, quatro servidores de ciência de software, instalava no CPD ou no data center, configurava, deixava pronto, e ficava aguardando o software ser desenvolvido. O desenvolvedor fazia o software, gerava um pacotinho, pegava esse software, esse pacote, jogava no servidor, fazia um deploy lá no IS, por exemplo, e deployava o software, ia para a produção. Então, esse era o ciclo. Então, o time de infraestrutura, ele era muito mais reativo. A partir dos anos 2010, quando eu falo 2010, 10 anos para cá, aqui no Brasil, teve um viés muito forte de transformação digital, de vir a transformação digital mesmo para o Brasil, que iniciou nos Estados Unidos por volta de 90 para 2000. Então, começou a digitalização dos processos, a cultura digital, cada vez mais você ter negócios na palma da mão, através do smartphone, de ter indicadores, de ter real time. Até essa época, era difícil você ter softwares, você ter dashboards real time. Não era trivial. A gente falava muito de BI, de BI que era de menos um ou menos uma hora, seja o que for. E você começou a ter uma transformação digital muito forte. Você começou, nós começamos a vivenciar essa transformação e essa demanda por uma agilidade. Até essa época, nós utilizávamos muitos processos, na verdade são processos, são as melhores práticas ITIL. Então, você tinha toda a gerência de incidentes, gerência de problemas, gerência de mudança. E aí, você veio com a transformação digital atropelando tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E o que acabou acontecendo a partir da transformação digital? Acabou entrando o modelo ágil. De uns cinco, seis anos para cá, o ágil se tornou algo muito forte nesse sentido. Então, você veio com o conceito ágil de você ter squads, as tribos, Kanban, o MVP, vamos errar, mas vamos errar rápido e não errar novamente. Fazer os MVPs para que a gente possa colocar o produto, a prova do produto no ar, uma primeira visão do produto para ser entregue. Nós começamos a ter o PO, ter um especialista de negócio dentro de uma squad, ditando como que vai ser feito o produto. Por quê? Até lá atrás, nós fazíamos algo para o cliente. A partir do modelo de transformação digital e os métodos ágeis, nós começamos a desenhar algo com o cliente. Então, o cliente do nosso lado. Então, eu não tenho mais o tempo de esperar uma entrega para depois o cliente nos reportar que aquela entrega não é o que ele estava esperando. Então, nós começamos a ter o cliente dentro do processo ágil. Começamos a ter o que também? Ter o ciclo de entrega. as nossas famosas sprints. Uma semana, duas semanas, seja o que for que você trabalhe, a sua empresa trabalhe, mas começou a ser algo mais ágil, começou a ser algo com maior intensidade. E aí, o que acabou acontecendo? A infraestrutura não nos estava acompanhando. Por quê? Porque você tem esse modelo tradicional. Comprar servidores, comprar software, comprar hardware, instala, prepara, disponibiliza. Você não tem elasticidade, você acaba não tendo o poder de processamento para crescer ao momento que você precisa. As aplicações já não estavam mais preparadas para ter um auto-scaling automático, era algo manual de você estar preparando. O advento da nuvem chegou também muito forte para poder estar utilizando. Então, a infra-ágil é um conceito na qual ela entrega o DevOps. Eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre a diferença de infra-ágil e DevOps. Então, a infra-ágil ela veio muito mais como uma cultura, não vou falar como um manifesto, para poder fazer a entrega de software, a entrega de plataforma de uma maneira muito mais ágil, de uma maneira muito mais rápida. Ela está aderente à infra-ágil, não é que ela é uma cultura que ela roda em paralelo ao manifesto ágil. Ela está dentro do manifesto ágil de uma maneira intrínseca. Por quê? Os processos de uma infra-ágil são todos baseados nos métodos ágeis. Então, vamos lá, começar a falar um pouquinho da infra-ágil. O que é uma infra-ágil? Uma infra-ágil é um ambiente onde você possa ter uma automação, uma automação dos processos onde as tarefas que são manuais e são repetitivas, elas sejam automatizadas. O conceito do preguiçoso funcional. Que conceito é esse? Você faz uma atividade uma, duas, três vezes manual, automatiza para que você não tenha mais essa repetição. Então, é uma automação de processos manuais. O que é um processo manual? Por exemplo, uma importação de um arquivo, uma exportação, fazer um expurgo de dados, um expurgo de logs, alguma coisa manual que precisa ser feita. Com automação, para você ter uma automação, você precisa ter o quê? Uma monitoração, uma telemetria. Você precisa estar monitorando essa plataforma, esse ambiente, para que ele possa ter o quê? Alguma automação, para que ele possa ter alguma atividade automatizada. Então, você tem que ter o quê? Eu tenho que ter uma telemetria voltada para o ambiente totalmente de negócios. Então, não cabe mais eu monitorar processador, CPU, memória, rede. É importante monitorar isso numa infraestrutura, num ambiente. Mas eu preciso monitorar regras de negócio, específicos do negócio. Então, se eu estou num negócio que é um e-commerce, eu preciso monitorar pedidos por minuto, por exemplo, número de conexões, carrinho, se teve abandono de carrinho ou não, antifraude, gator de pagamento. Por quê? Com base nessa telemetria, nessas informações, eu posso fazer o quê? Uma automação. Gerar uma automação para que possa ter um processo transparente, um processo mais liso. então, eu tenho a telemetria fazendo a monitoração do ambiente, gerando indicadores para que eu possa ter uma automação. Complementando isso, eu tenho que ter uma orquestração, que basicamente é uma pipeline, é uma esteira para eu poder fazer a entrega dos meus softwares, dos meus produtos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que disponibilizar um ambiente para que o time de dev possa fazer as suas entregas. então, não adianta ter uma infra ágil que está na mão do time de infra. Eu preciso entregar, delegar, empoderar com responsabilidade o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor tem que ter autonomia para quê? Eu preciso de um ambiente. Vou desenvolver um carrinho de compras aqui para a minha companhia. Que ambiente que eu preciso? Eu preciso de um node. Ok. Então, eu tenho que ter autonomia como desenvolvedor para acessar algum portal, ter algum mecanismo que me entregue de maneira automatizada esse ambiente de dev me entregue um ambiente de homologação e me entregue um ambiente de produção depois para que eu faça a entrega. Então, a infra ágil ela tem que prever muito bem esses passos, essa arquitetura para que possa ser entregue para o time de dev. Então, com isso eu tenho o quê? Eu tenho um processo de DevOps que são o quê? As culturas DevOps. São as melhores práticas DevOps para poder fazer a entrega de infraestrutura ágil. Então, o DevOps muita gente me pergunta ah, o DevOps é a mesma coisa que ágil. O DevOps ele é a entrega de processos ágeis. Só que o processo ágil ele tem que estar alinhado com o time da Squad com o PO com o Scrum Master com o Tech Lead por quê? São melhores práticas mas a melhor prática que eu utilizo na empresa da Dani não é a melhor prática que eu utilizo na empresa da Larissa. São segmentos diferentes são negócios diferentes. Então, não tem uma fórmula mágica de uma infraestrutura ágil de um DevOps. Você tem o quê? Receitas e melhores práticas para isso. Então, quando eu estou entregando para um desenvolvedor um ambiente eu tenho que entregar um ambiente para ele poder fazer o desenvolvimento do seu código e também fazer a parte de testes. Então, eu tenho o quê? Mais uma questão de automação de testes. Eu tenho que automatizar os testes. Testes AB testes de regressão testes funcionais e assim por diante. Então, o processo de orquestração ele vem desde lá de trás. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo de um framework ágil para software. É difícil de implementar mas esse é o estado da arte. O cara de dev ele vai desenvolver uma aplicação nova. Ele acessa por exemplo um portal e fala eu vou desenvolver minha aplicação em Node. Ok. Clicou um botãozinho ali. Esse botãozinho que ele clicou já vai criar um repositório para ele dentro de um GitLab Git Hub de um BitBug seja onde for. Legal. Entregou para ele. Já provisiona um container de Node para ele poder fazer o deploy. Desenvolveu na máquina dele fez um push para o repositório o repositório tem uma trigger automatizada já junto com o container já vai um push para lá. Já tem uma pipeline por trás desenvolvida. Ok. Foi para a dev. Bacana. Ele fez os testes dev dele deu ok. Dev está ok. Ele vai na pipeline aperta um outro botão provisiona uma infra de QA para fazer homologação o pacote vai para lá o mesmo pacote faz os testes unitários reversão funcionais que já foram preparados por um time de QA que faz parte da squad que está alinhado prepara ok. Final do dia rodou tudo bem os testes? Rodou. Quem que vai lá? Vai o PO falou estou satisfeito. Aperta o botão provisiona uma infra para a produção faz o deploy para a produção e entrega em produção esse software testado e homologado. Aí essa própria pipeline vai lá para trás e já elimina o momento de dev e o momento de QA porque não precisa mais já foi entregue não precisa ficar com aquela infra parada aquela infra é disponível. Beleza. Então foi entregue foi automatizado foi orquestrado. Durante o ciclo de vida do produto passou um mês dois meses de bug melhorias correções seja o que for o que é feito volta para a prancheta vai lá para o Kanban cria as histórias cria as funcionalidades cria tudo mais vai se implementar eu não preciso do time de infra porque a pipeline já está montada já está pronta já teve todos os playbooks executados montados para fazer essa entrega e o que é o papel do time de infra é o modelo ops de garantir uma operação sustentada sem intervenção manual então eu tenho o que eu tenho a infraestrutura ágil ela permeando desde a concepção do projeto lá atrás quando começa o desenho do projeto com o time com a squad com a tribo seja o que for ela vai passando pelo desenvolvimento do produto vai passando pelas sprints que são feitas para fazer entrega e até ao final o ciclo de vida do produto então a infraestrutura ágil ela está muito alinhada com o manifesto ágil então todas as atividades que são executadas pelo time de infra ágil eles são atividades como um desenvolvedor o pessoal da squad o pessoal técnico da squad por quê? porque ele vai ter que puxar uma atividade para ele poder executar e essa atividade para ser executada já teve um planejamento anterior então a infra ágil ela precisa ter o que? 60% a 70% de planejamento e 30% a 40% de execução nós temos que ganhar tempo não perder tempo no planejamento no desenho dessa infra ágil alinhada com o modelo de negócio que é necessário para aquela plataforma para que a gente possa ter essa automação orquestração telemetria tudo muito bem alinhado para você poder fazer essa entrega muita gente confunde tecnologia com infra da mesma maneira que eu vejo muita gente falar também de tecnologia com ágil ah é o Kanban é uma tecnologia do ágil não sei se as meninas escutaram isso já que tecnologia que usa para implementar o ágil não tem tecnologia para implementar o ágil não tem tecnologia para implementar uma infra ágil existe uma tecnologia que suporta as ferramentas então a infra ágil ela é um conjunto de melhores práticas um conjunto de metodologias de arquiteturas para que você possa desenhar em conjunto com arquiteto de software para que você possa entregar tanto que eu brinco muito que nós estamos caminhando para um futuro próximo na minha visão de que nós vamos ter somente dois perfis de tecnologia nós vamos ter o perfil do engenheiro de software e o engenheiro de dados eu não vou ter mais alguém no meio do caminho ali o cara de infra eu não vou ter mais essa nomenclatura DevOps SRE CISADME esse cara vai ser um engenheiro de software porque cada dia que passa ele entrega software ele entrega uma infra mas baseado em código é software que ele está entregando é difícil você ver hoje uma plataforma ágil utilizando console interface gráfica é muito aderente usar a interface Linux que é a interface preta vamos falar assim é alguma coisa nesse sentido e agora o que eu estou vendo no mercado é o time de segurança caminhando também uma segurança ágil porque eu acho que vocês aí devem perceber que o desenvolvimento é ágil você tem lá um time de dados ágil você tem um time de infra ágil mas aí para o que? liberação de uma regra de firewall tem um processo baseado no IT que demora uma semana é toda terça-feira às quatro horas da tarde tem que passar pelo CAB a liberação da regra e por algum descuido durante a planning escapou aquela regra da porta 443 4440 para liberar uma aplicação vai entrar em produção não tem a porta aí ninguém quer pedir autorização para o CTO para o executivo porque vai gerar um calor então o que eu estou vendo hoje a área de segurança caminhando muito próxima com isso também integrando eu estou participando de um projeto agora que é um piloto como cliente que eles já estão colocando recursos de segurança dentro da squad então a squad ela já tem um recurso de segurança para falar de que? de code review de pipeline segura de portas de desenvolvimento seguro de entrega e entregando também uma plataforma de segurança ágil aonde o próprio desenvolvedor faz uma chamada por exemplo ele precisa ter um acesso ao banco de dados ele faz uma chamada para um cofre de senhas e esse cofre de senhas ele pega a credencial aplicação com token faz a chamada no banco de dados executa a query o que tem que ser feito lá o insert se eleque seja o que for e depois expira esse token de uma maneira muito rápida então dessa maneira a segurança ela também está caminhando para um modelo ágil para ter uma entrega um pouco mais ágil e aí o que a gente acaba tendo no nosso dia a dia a gente acaba tendo as empresas tendo uma infra ágil para fazer entrega ágil de uma nova plataforma só que ela tem o tradicional tem o legado acho que quase toda empresa hoje tem um digital e tem um labs então você tem lá o XPTO então tem o XPTO varejo e tem o XPTO labs ou digital que esses caras estão andando de uma maneira muito rápida porque é algo novo é algo que veio para agora só que a infra ágil o modelo ágil não é limitado para o novo o legado também então eu consigo ter uma infra ágil dentro do data center opa mas você está me falando que um data center tradicional com servidores físicos lá dentro como eu vou conseguir ser ágil através de uma virtualização por exemplo vou ter uma nuvem privada lá dentro então não precisa ter servidor físico vou ter nuvem privada consigo ter sim uma infra ágil ali começar a rodar esse ambiente ah mas eu tenho um desenvolvimento aqui baseado em dotnet e ainda conhece como que eu vou como que eu vou migrar esse cara para uma infra ágil desenvolve um dotnet core é a evolução do dotnet já vou trabalhar em containers em dockers kubernetes então esse papel da infra da infra ágil eu vejo que cada vez mais ele está muito aderente principalmente dos school masters está andando muito lado a lado do school master com ele no desenvolvimento na concepção da plataforma do produto e aí o que a gente acaba tendo de ganhos com relação a isso apesar de eu ter falado a gente tem uma uma entrega muito mais rápida de funcionalidades de ambientes de plataforma eu tenho uma dependência de pessoas mínima 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 eu não sei se vocês já escutaram uma dessa mas o time de infra é preguiçoso eles não gostam se acionar da noite liga para um cara de infra meia noite uma hora da manhã para você ver o cara liga te atende resmungando em linhas gerais resmungando então você tem a dependência mínima de pessoas você tem a dependência mínima do skill das pessoas porque como você desenvolveu uma infra ágil uma entrega ágil onde você tem playbooks tem receitas que foram escritas para entregar aquele ambiente estão versionadas em algum repositório caso o Vinicius não esteja mais na companhia você pode trazer o Joãozinho ele vai conseguir entender lógico tem uma lógica programação diferente mas ele vai entender esse tipo de ação então ele vai perceber que uma outra pessoa vai conseguir fazer uma entrega então você reduz a dependência de pessoas e de conhecimento não que as pessoas vão ser descartáveis não é isso você não tem mais aquela total dependência de pessoas você reduz o seu custo operacional porque você não tem mais um time de operações 24 por 7 onde você tinha um cara olhando a monitoração só monitorando alarmou ele passava a mão no telefone ligava para o nível 2 um outro cara olhando a monitoração de backup vendo se o backup do ambiente está rolando ou não está rolando você reduz drasticamente a quantidade de pessoas do seu time e aí uma pergunta que um cara me veio do outro dia mas e aí o que acontece esse cara vai ser desempregado vai ficar desempregado não esse cara vai migrar para o modelo ops esse cara vai migrar para o modelo de um devops inclusive se você procurar hoje um devops no mercado você não encontra se você abrir a boca precisa de um devops aqui não tem você vai ter que tirar alguém de uma companhia porque não tem gente disponível no devops eu até brinco não tem nem gente ruim disponível nem gente não tem não tem gente disponível no mercado você não vai encontrar no mercado disponível então com isso você abre uma outra linha para que você tenha pessoas sendo formadas aí de casa então se você tem um devops que era um cara de monitoração um cara de precisar esse cara vai ser preparado para o mundo ops esse cara vai ficar pelo menos mais dois anos na companhia por experiência própria minha vendo empresas dois anos porque até esse cara aprender se sentir qualificado e ficar de saco cheio para procurar alguma coisa no mercado já passaram dois anos esse cara vai ter uma entrega vai ter uma interação então muitas vezes quando eu vou para um projeto eu sinto uma resistência muito grande do gestor de infraestrutura do gestor de TI o cara já acha pô já vai estar propondo aqui que vai reduzir as pessoas não eu estou propondo que vai reduzir o modelo operacional das pessoas as pessoas vão mudar de jogo descrito vão fazer outras atividades vão fazer coisas novas diferentes e isso daqui você tem um ganho muito grande então quando eu falo que a infraestrutura ela é ágil ela é ágil desde que você tenha uma interação e você tem um alinhamento com o engajamento com a squad que você está inserida hoje eu vejo também muitas empresas adotando o modelo de uma squad ágil para a infraestrutura então o que ela faz ela monta uma squad com cinco devops seis data ops mais quatro caras de segurança e tudo mais monta uma squad de excelência isso é muito legal e aí o que ele faz ele cria padrões de arquitetura para entregar para as squads onde as squads vão seguir esses padrões para fazer as entregas dos seus produtos e esporadicamente um recurso ou outro dessa squad de excelência desembarca na squad de produto para fazer uma passagem de conhecimento fazer um treinamento fazer um guia de desenvolvimento para o pessoal para depois ele desembarcar e essa squad seguir sozinha então eu vejo que tem muitas empresas indo nessa linha também mas ele está muito próximo do desenvolvimento de software então o cara da infra ágil ele tem que estar muito próximo do software mesmo de tendências de padrões para você poder fazer essas suas entregas estar trabalhando muito próximo com o time de infraestrutura e algo que eu vejo que é muito legal agora nesse movimento da transformação digital que nós estamos vivenciando aí nos últimos 10 anos como eu comentei é que os times hoje eles se tornaram muito mais operacionais em que sentido que eu estou dizendo antigamente você tinha uma hierarquia muito grande dentro de uma companhia você tinha um diretor um gerente sênior um gerente um coordenador depois o líder do desenvolvimento o líder da infraestrutura e assim por diante e você tinha na verdade muitos silos então o que que você tinha o silo do cara aquele famoso que todo mundo conhece o cliente reclama que a aplicação não está funcionando o cara de rede fala que ela está ok o de deve fala que está ok o de banco está ok e o cara de servidores fala que está ok mas a aplicação está fora mas está tudo funcionando cada parte de um está funcionando mas o quebra-cabeça não tem a transformação digital com o manifesto ágil ela quebrou isso ela trouxe o que uma sinergia maior ela quebrou essas barreiras essas divisões entre entre as multidisciplinas então hoje quando você vai desenvolver uma aplicação o próprio desenvolvedor ele não quer mais fazer acesso a ninguém ele fala assim me dá o que eu quero aqui me dá a query me dá a screen connection me dá as credenciais o ambiente eu me viro sozinho e de uma maneira muito mais de autonomia muito mais para ele se sentir autônomo não se sentir preso por ninguém para poder fazer alguma entrega amarrada com alguma como dizer assim com alguma com alguma outra equipe então eu vejo que hoje está muito todo mundo muito mais no chão de fábrica você vê um diretor participando de uma de uma de uma mas não participando no sentido do chefe participando do cara entendendo do cara sendo o que sendo o papel de tirar as pedras da frente ser um facilitador de fazer o negócio acontecer e aí esse modelo ágil onde nós estamos vivendo eu vejo uma segunda onda que é o modelo ágil indo para negócios algumas empresas já estão fazendo ensaios de negócio então você tem o que o modelo ágil lá na ponta lá na loja lá no restaurante lá no shopping para que para entender como que é feita o comportamento do cliente do consumidor para você trazer para dentro da squad para desenvolver o produto rápido e entregar melhor experiência para o usuário porque muitas vezes nesse modelo que a gente tem aqui ainda aqui você entrega algo que não tem total aderência ao cliente lá na frente e aí você tem que ter alguém fazendo esse papel e muitas vezes também o produto ele é definido pela boa vontade pela experiência do time então o time tem uma experiência com tecnologia A, B ou C ou se sente mais confortável entregar um ambiente daquela maneira quando eu falo time eu falo time de infra eu acho mais fácil para mim eu mais confortável fazer dessa maneira aqui nessa arquitetura beleza eu vou fazer desse jeito ele acaba fazendo ele acaba gerando lá na frente um problema sério para poder fazer toda essa essa integração poder fazer toda essa entrega de produtos e só para para dar um resumo final aí a infraestrutura ágil ela é um conceito na qual ela entrega esse conceito com melhores práticas DevOps que aí você tem N práticas DevOps aí para serem entregues para as aplicações para poder fazer o negócio acontecer tá bom eu hoje aonde que eu estou atuando eu estou atuando nessa camada de estratégia quando eu falo de estratégia não é que é uma estratégia high level eu não coloco a mão na massa não é isso é estratégia de definição dessa automação dessa orquestração então o meu papel hoje é desembarcar num cliente entender qual que é a dor dele na sua infraestrutura na sua entrega o que que está pegando o que que tem de problema analisar quais são os requisitos de negócio desenhar uma infraestrutura nova se for no caso com novos artefatos com novas conexões e tudo entregar essa nova infraestrutura com o cliente ou com o meu time seja o que vai ser feito e transferir esse conhecimento para o time de desenvolvimento para que ele possa fazer uma entrega consistente uma entrega rápida então a estratégia como eu falei ela é muito importante a estratégia planejamento ela é muito importante para a infra ágil nós temos que ganhar aí um tempo muito precioso e dedicar um tempo muito forte para a gente poder fazer esse desenho e poder fazer a concepção do produto final e ter uma entrega legal lá na frente muito bacana tipo uma aula mesmo né o pessoal está mandando tipo várias perguntas aqui e tem uma que a gente achou bacana todas são bacanas a gente vai tentar responder ao máximo todas elas mas uma delas aqui seria sendo um time de infra como é usada as cerimônias caso seja aplicado um framework as cerimônias você vai você vai participar basicamente conforme ao rito que foi determinado do ágil na companhia então vamos falar vamos dar um exemplo então você tem as cerimônias lá de dating vou dar o deficiar dele na 15 minutos todo dia dele então o time de infra ele participa das dades com um card com uma história com uma funcionalidade que ele tem que entregar também ele é como se fosse o cara de infra é um time de desenvolvimento é um cara de deve só que para chegar nesse nível de rituais das cerimônias precisa ser desenhada a estratégia primeiro como que vai ser feita a entrega então o time já tem que ter a pipeline formada já tem que ter uma série de requisitos prontos para que ele possa entrar nessa esteira dessa entrega com as cerimônias então é muito importante a participação na planning para saber qual que vai ser a entrega da squad para aquela sprint para que ele possa planejar fazer a sua entrega baseada na entrega do time e poder preparar todos os artefatos para o time de dev mas é muito parecido não tem não tem uma separação de dev e de infra na cerimônia participa normalmente da mesma maneira o ideal é que as pessoas participassem dos ritos mesmo que fossem não fizessem parte oficialmente ali da squad mas que as pessoas ali envolvidas estivessem mais próximos ali para poder fazer os anotamentos identificar risco e de fato entender o que eles precisam entregar depois eu acho muito importante a planning e a review justamente para isso e o que eu falo aí eu vou falar da praia de vocês aqui vocês me perdoem as duas ou você entra no movimento ágil de implementar um ágil ágil mesmo com a cultura da empresa que vem top down lá de cima para baixo ou não dá porque senão vai ficar naquela história do eu faço uma daily por fazer faço uma planning por fazer faço um review por fazer ou você entra de cabeça e vamos utilizar ou não utiliza utiliza o modelo waterfall gerenciamento de projetos PMI alguma coisa qualquer outra coisa mas tem que entrar de cabeça nesse negócio não dá por entrar por fazer somente tem que ter o propósito tendo o propósito é tudo evolui né gente realmente não adianta a gente fazer uma daily que seja sem entender o real o valor da daily então aqui por exemplo se a gente tem uma não não é importante saber qual que é a particularidade ali de desenvolvimento da pessoa é importante saber que a pessoa faz parte do desenvolvimento da entrega né do incremento e é por isso que ela precisa estar envolvida né a gente tem uma perguntinha aqui muito boa também da Mireille ela falou o seguinte como seria esse planejamento de infra ágil como com DevOps como você aplicaria este 70% do planejamento cadência reuniões como seria esse processo vamos lá legal isso é bacana porque a gente esbarra em pessoas né eu tenho ali um limitador que são pessoas então antes de você iniciar um processo de um processo de ágil de ágil o que eu recomendo o processo de infra ágil o que eu recomendo você criar primeiro os seus artefatos e sua arquitetura então é falar o que opa então nós vamos fazer uma entrega aqui o que nós vamos fazer uma entrega nós temos que criar uma pipeline eu tenho uma pipeline para entregar uma pipeline de contínuo delivery e contínuo integration legal então eu tenho que construir primeiro o time de infra construir essa pipeline para ter ela pronta para poder entregar alguma coisa o que essa pipeline vai entregar ela vai entregar por exemplo vai entregar container vai entregar VM vai entregar banco de dados qual que é o catálogo de serviço que você vai fazer a entrega que você vai estar entregando qual a infra ágil que você vai entregar você vai conseguir entregar segurança ágil também ou não você vai conseguir entregar o que a aplicação ela vai ser entregue lá na frente com monitoração também vai então tá bom qual o tipo de tecnologia que eu vou utilizar vou utilizar o container vou utilizar kubernetes vou com o que com helm com rancher dando alguns termos técnicos tá como que eu vou qual que é o repositório que eu vou estar utilizando bitbucket kitleggs ou da própria nuvem que eu vou estar vou usar então eu preciso construir primeiro que essa fase 60% 70% criar todos esses artefatos toda essa arquitetura essa engenharia pra depois eu fazer a implementação ágil junto com o time da squad se eu não tiver isso pronto eu vou entregar alguma coisa que eu vou ter que construir junto com o dev eu vou acabar atrapalhando lógico que coisas novas vão surgindo é um ciclo de vida novo vai surgindo mas eu preciso estar com isso daqui preparado então uma recomendação é o que? estruture sua área de infra primeiro sem participar das squads se você não tem ainda uma infra ágil pegue seu time de infra lá seus devops SREs seus pisadmes monte um time desenhe implemente algo básico já e aí você levanta a mão pessoal agora eu tenho uma infra ágil vamos integrar com vocês aí vamos ver o que a gente faz e aí você tem algo pra entregar não fica só no subjetivo você vai ganhar muito tempo com relação a isso isso aí muito obrigada pela resposta VP inclusive queria fazer um complemento aqui olhando do ponto de vista de uma agilista a gente também inclusive usa essas ferramentas por exemplo o VIT o Sonar para complementar e saber a saúde da Sprint a saúde do time então é muito importante mesmo que a gente tenha um planejamento coerente e pra que a entrega seja feita de fato é muito legal você sabe o que eu acho mais legal no modelo ágil que pra mim é fundamental que todos os participantes da Squad são essenciais para o projeto no ciclo de vida do produto você pode ter um cara ali que é um balconista que eu já vi um balconista da loja lá na verdade desculpa um caixa da loja tá participando de uma Squad ele tem a mesma importância que o desenvolvedor e que o que um cara de infra que um cara de segurança isso pra mim é muito é muito legal porque você desmevera todo mundo não no conhecimento mas no seu mote que é o que? de fazer uma entrega dessa plataforma do seu objeto da sua Squad que você tem que entregar então eu acho isso muito legal nesse sentido e pra mim também nesse modelo quem é mais importante é o PO não é o cara de infra não é o cara de def é o PO que é o cara mais importante ali não que você tenha vaidades não é isso então o papel o papel do cara de infra ali ele se sentir no final da jornada que legal entregamos uma experiência pro usuário legal uma experiência resiliente que a aplicação não cai o cara gosta da aplicação e conseguimos transformar o nosso cliente em fã isso é o mais importante então o cara de tecnologia o cara de infra ele não tem que ser um cara de tecnologia ele tem que manjar tecnologia mas ele tem que estar voltado para o negócio se ele não tiver voltado para o negócio não adianta eu já vi muitos casos de o cara trocar de indústria sair do reteio e ir pro banco dar com o cara na água são processos e modelos diferentes o cara tem que entender qual que é a indústria que ele atua eu particularmente atuo muito na indústria de varejo e é uma experiência muito grande de varejo se a gente falar dos 10 e-commerces ou os 10 maiores e-commerces do Brasil já deve ter passado 1 em 8 pelo menos então legal aí eu vou sair do varejo tem uma característica que vai fazer um projeto no Itaú vai dar conta do Itaú não é isso num banco sem citar a marca processos são diferentes são times diferentes são coisas diferentes então o cara de infra ele tem que entender muito do negócio a infra é uma consequência lógico tem que conhecer né mas tem que conhecer do negócio porque os negócios mudam não adianta é isso aí quando a gente fala de entrega a gente fala de entrega de valor se não tiver valor pro negócio a gente não tá entregando por que a gente tá entregando né por que que o time todo ali tá envolvido há meses numa entrega incremental mesmo que dividida por releases não faz sentido então realmente a Clarice falou aqui fazer por fazer não tem sentido todo ecossistema precisa entender o propósito da implementação é isso aí uma outra coisa né resultado se você tiver todo um esforço e não entregar resultado esforço sem resultado não é nada vai chegar todo mundo no final de uma jornada cansado estressado e não entregou sim então não tem sentido você precisa ter o esforço pra entregar algo consistente de valor isso é o mais importante mesmo pra que você possa ter um sucesso ao longo da jornada e a tecnologia você pode usar tecnologia Microsoft tecnologia AWS seja quem for a tecnologia ele não é o fim ele é só o meio você pode trocar depois entendeu com certeza pessoal mais perguntas nossa tá incrível o tempo passa voando já são 18h32 agora só um recadinho aqui tem uma mensagem do Lelis o Lelis trabalhou comigo na época de Ipsat B2W bastante aqui nós já viramos muito muito a noite aqui trabalhando junto tem até um incidente dele aqui que no dia de um urven ali o carro dele pegou fogo no meio da mudança ali do data center ele largou o carro pegando fogo sério pegou fogo literalmente mesmo deixa o carro aí e nós vamos depois eu vejo o que eu faço já que não tem mais não tem o que fazer mesmo largou o carro lá então é um cara que já sofreu bastante bastante jornadas aí noturnas uau muito legal que toda história tem histórias e tem mais B2W por aqui é Felipe tá falando pessoal tá acabando o nosso tempo a gente já tá aí nos últimos minutinhos e houveram perguntas no sentido de se a a palestra aqui do BP vai ficar gravada vai sim tá pessoal inclusive a única diferença que a gente tem do online e do gravado é realmente emissão de certificado beleza a gente dá mais recados aí no nosso intervalinho BP deixa pra gente os seus contatos vamos lá é fácil me achar aí me achar no LinkedIn facilmente no LinkedIn eu não sei se vocês querem que eu fale ou eu mando e vocês colocam no grupo lá o que vocês acham melhor aí tá manda lá pro pessoal eu mando pra vocês mas procurar no LinkedIn ali acha muito fácil Vinícius Pontes DP você vai achar fácil eu não tenho não tenho perfil no Instagram até é algo engraçado pra mim ainda não tenho não tenho não tenho perfil eu sou ainda um pouco analfabeto digital tá eu ainda não navego nessas novas ondas aí TikTok Instagram eu até brinco um pouco aí com relação a isso mas sinta-se à vontade de fazer um contato comigo depois mandar deixar o telefone também mandar e-mail LinkedIn WhatsApp precisar trocar trocar ideias fazer alguma coisa eu normalmente eu dedico de terças e quintas-feiras 30 minutos 30 minutos aí pra bater papo com pessoas que me procuram aí quem quiser só a gente agenda terça e quinta aí 30 minutinhos troca ideia compartilha eu acredito também que falando com pessoas escutando as dores eu aprendo muito também tá é uma troca de experiências eu consigo passar algo mas eu aprendo também demais eu gosto muito de participar de escutar pessoas pra saber as dores o que eu poderia fazer de que maneira fazer cada vez mais eu vou aprendendo também vai me ajudando muito no crescimento profissional olha só incrível muito legal muito legal a gente quer agradecer demais a sua participação esse evento tá sendo muito especial pra todos nós assim fica um convite pra você voltar outras vezes a gente faz lives todas as terças então quando você quiser voltar o convite já tá feito pessoal quero super agradecer quem acompanhou a gente aqui quem puder ficar fiquem teremos outros palestrantes aí no final do dia no decorrer da noite no caso e acho que é isso Larissa tem mais alguma coisa? muito obrigada eu queria só falar que a gente colocou também o LinkedIn do VP aqui na descrição do vídeo então facilita tá bom pessoal? muito obrigada VP boa noite muito obrigado pelo convite fico contente de estar aqui com vocês vamos falar numa live de terça-feira vamos agendar assim vai ser legal estou disponível aí pra quem quiser fazer contato novamente muito obrigado principalmente já são finalzinho de dia aqui seis e meia aqui o pessoal trabalhou o dia inteiro ainda dedicando um tempo pra estar escutando aqui fico contente pelo prestígio nós também muito obrigada pessoal obrigada